Olha que eu tô aqui, gente, olha Olha que não almoço hoje, gente, olha Estou aqui no Stechelberg Müller, peguei 22 euros para subir aqui, aqui você sobe de bondinho, está em um lugar bem alto, isso que você está vendo aqui é queijo, queijo, esse aqui é uva, esse suco me custou mais de 5 euros, e isso que você está vendo aqui custa mais de 21 euros, gente. Inagricável. Então nós estamos aqui, parte fora, olha aquela vista, olha a vista aqui, incrível, sensacional. Bom pessoal, hoje vou falar para vocês sobre como conseguir as 4 mil horas de visualizações para monetizar o seu canal. Vou dar dicas para vocês muito importantes aqui nesse vídeo. Eu não fiz isso no princípio do meu canal, eu aprendi, eu só aprendi hoje, muitas coisas que eu aprendi, gente, muitas coisas que eu aprendi de YouTube, de ser YouTuber, eu aprendi hoje, quer dizer, alguns dias atrás, uma semana, um mês atrás, mais ou menos, pouco tempo atrás que eu aprendi sobre YouTube. Tem outro canal no YouTube que tem muito mais visualização, porque eu aprendi há pouco tempo sobre YouTube, gente. Eu postava vídeo quando eu queria postar, quando não tinha frequência. YouTube, o mais importante no YouTube é você ter os inscritos, 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualizações, não é 4.000 views não, 4.000 horas assistidas. Para isso, você precisa publicar vídeos sempre. Uma dica que eu dou muito importante para conseguir as 4.000 horas é você publicar vídeo todos os dias, com frequência. Não é uma vez por semana, duas vezes por mês, três vezes por mês, não. Todos os dias. Todos os dias postam vídeo. Se o seu conteúdo for bom, posta dois vídeos por dia, porque mais vídeo você posta é melhor para você. A primeira dica é postar vídeo sempre, todos os dias, gente. Não uma vez, duas vezes por semana. Com frequência, postar sempre. A segunda dica muito importante, gente, que muita gente não sabe, quando começa um canal no princípio, quando você está iniciando o YouTube no princípio, é isso. É muito importante o que eu vou falar para você. Não publica vídeo de 2, 5 minutos, 8 minutos. Publica vídeo de 25 minutos, 30 minutos, a partir de 20 minutos. Quando você abre um canal no YouTube, publica vídeo mínimo de 20 minutos, 20, pode ser 15, 15 também, mas não publica vídeo de menos que 10 minutos. Não publique. Quando a melhor opção, um conselho que eu dou para você, que tem um canal pequeno, que começou no YouTube faz pouco tempo, que tem poucas visualizações, poucas visualizações, é você postar vídeo todos os dias. E se tiver um conteúdo bom, que está tendo muita visualização, publica 2 vídeos por dia. E outra dica muito importante, não publique vídeo de 5 ou 8 minutos. Publique vídeo de 20 minutos, 25 minutos, 30 minutos. Porque assim você vai alcançar rapidamente, muito mais fácil, as 4 mil horas de visualizações. E eu vi uma mulher que alcançou, gente, ela alcançou monetização com menos de 2 meses, gente. É a primeira pessoa que eu vi no mundo que alcançou a monetização, ela alcançou a monetização com poucos vídeos, menos que 2 meses de YouTube, gente. Por quê? Ela postava vídeos sempre, 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 com frequência. E ela publicava vídeos de 30 minutos, 35 minutos, 23 minutos, 30 minutos. Se você for no canal dela, ela só postava vídeos de 30 minutos. Mesmo que você não tenha muitas visualizações, mas imagina, você publicou um vídeo de 3 minutos e teve 100 mil visualizações. O que você ganha com isso? Para monetização? Nada. Você publicou um vídeo de 3 minutos, 100 mil visualizações, você não ganha nada com isso, gente. Nada. Agora, imagina, você publicou um vídeo de 30 minutos e teve 10 mil visualizações. É ótimo, gente. É muito bom quando você posta um vídeo de 30 minutos e o vídeo tem 20 mil visualizações. Você consegue alcançar facilmente as 4 mil horas assistidas. Porque vídeo de 3, 5 minutos, você não consegue alcançar 4 mil horas de visualização. Você não vai conseguir as 4 mil horas assistidas. Você não vai conseguir as 4 mil horas de visualização com vídeo de 4, 5, 6 minutos. Você tem que postar milhões de vídeos para alcançar essas 4 mil horas. Então, melhor você postar vídeo de 20 minutos, 30 minutos, 25 minutos ou mais que 30 minutos. Porque você consegue facilmente alcançar 4 mil horas assistidas. Vídeo sempre, vídeo longo. Posto sempre vídeo longo. Você também pode fazer live. Live também ajuda muito. Quando você já tem, já, a partir de mil inscritos, você pode fazer live. Você faça live também, gente. Faça live de 40 minutos, 50 minutos. Live também ajuda muito, gente. Live vai ajudar você muito a ter aquele alcance de 4 mil horas. E, bom, mil inscritos, gente. É muito mais fácil você conseguir mil inscritos, gente. De te conseguir 4 mil horas. 4 mil horas é muito mais difícil que mil inscritos, gente. Eu falo por mim. 4 mil horas de visualizações é muito difícil, gente. Se você postar vídeo de 5, 6, 8 minutos, você não vai conseguir nunca, gente. Nenhum ano você consegue. É muito difícil. Mil inscritos é muito mais fácil, gente. Eu consegui mil inscritos muito fácil. Dois canais consegui mil inscritos fácil. Outro canal tem mil, esse tem mil e setecentos, outro tem mil e setecentos. O que é? Mil inscritos é muito mais fácil que 4 mil horas de visualizações. Mil inscritos é basta você postar vídeo dando dicas. Você posta vídeo dando dicas. Você posta vídeo com frequência. E dando dicas de trabalho, dicas disso, dicas daquilo. Como fazer isso, como fazer aquilo. Como fazer comida, como fazer um bolo, como fazer comida. E como fazer, tratar documento, como viajar, como fazer isso, como fazer aquilo. Dando dicas. Dicas. Entendeu? Sempre tem, você acha assim, não, eu não vou dar essa dica no YouTube porque todo mundo sai fazer isso. Não. Ah, eu não vou ensinar nada no YouTube porque todo mundo sai fazer isso. Não. Não faça isso. Tem muita gente que não sabe. Tem muitas coisas que você sabe que muita gente, milhões de pessoas não sabem. E muitas pessoas, dessas pessoas vão no YouTube para ter essas informações. Então o que eu indico é você, para você conseguir 4 mil horas e mil inscritos, você tem que postar vídeo todos os dias. Todos os dias. Com frequência, todos os dias. Postar vídeo sempre. Não é postar vídeo quando você quiser. Quando você quer, você posta vídeo. Quando você não está bem, não quer postar, você não posta. Não é assim. Ah, hoje não vou postar vídeo, estou cansado. Ah, amanhã não vou postar. Aí quando você não posta vídeo, você fica uma semana e não posta porque está cansado ou está ocupado. Uma semana você não postou vídeo. Duas semanas você posta dois vídeos. Em um mês você posta três vídeos. Entendeu? Aí passa um ano e você tem poucos vídeos. Quando o seu canal não é monetizado, quando mais vídeo você postar é melhor. E quando mais longo for o vídeo é maior. Entendeu? É muito importante. Vídeo longo é muito importante. E tem a vantagem, vídeo longo, depois do seu canal ser monetizado. Também tem outra vantagem. Quando o seu canal é monetizado e você tem um vídeo longo, você ganha mais dinheiro com vídeo longo do que um vídeo pequeno. Eu vou falar para vocês em outro vídeo. Por quê? Entendeu? Então é isso aí. Quando você abre um canal no YouTube, você ativa o seu canal no YouTube Studio. Você vai na rentabilização. Você carrega lá na rentabilização. Você vai ver lá ativar. Agora você carrega e você ativa. São dois passos. Mas você vai colocar de novo o seu código do seu canal. Vai estar lá o seu e-mail do seu canal. E você vai colocar a senha. A senha vai entrar no seu canal. Depois eles vão mandar para você colocar também o seu número de celular. Você coloca o seu número de celular. Vai ativar os dois passos. Ali você liga. Você ativa o seu número de celular. Você coloca o seu número de celular. Você avança. Eles mandam um código para o seu celular. Você tira aquele código e você coloca lá no seu canal do YouTube. Aí você ativa o seu canal no YouTube. Então para ativar o seu canal do YouTube, são os dois passos. Um é o seu e-mail. Você entra com o seu e-mail no YouTube. O outro é o número de telefone. O seu número de celular. Aí você ativa. Depois você começa a postar vídeo. E é bom que você comece a postar vídeo. Já vídeo longo, gente. Esse vídeo de pequeno. Shorts. Não vale a pena. Shorts é bom para você ganhar inscrito. Você ganha inscrito com shorts. Mas visualização não. Shorts só é bom, gente. O vídeo shorts é bom para você ter visualização, gente. E para você ter inscritos. Mas horas de visualização, as quatro mil horas, short não conta, gente. Ah, dizem que o short vai se monetizar. Não. O short vai se monetizar, mas tem outra lei, gente. Outra regra. E monetizar só com vídeo shorts, você tem que ter, acho que, seis milhões de visualizações já, gente. É muita coisa. Você pode, sim, gente. Você pode, a partir de janeiro, a partir do próximo ano, em 2023, a partir do mês de janeiro, YouTube, você pode, a partir de janeiro, de próximo ano, em 2023, você pode monetizar o seu canal só com shorts. Só que você tem que ter, acho que, seis milhões de visualizações. Acho que é isso. Seis milhões de visualizações. É mais ou menos isso. Não sei se é três milhões ou seis milhões, mas não me lembro. Aí você tem que ter um canal e postar só o short. Muito vídeo short. Aí quando você alcançar três milhões ou seis milhões de visualizações, aí YouTube monetiza o seu canal. É assim que funciona o vídeo short. Não é como você pensa, não. Mas aí tem que ser um canal só de shorts mesmo. Mas de um canal YouTube, gente, que não é shorts, que é vídeo normal. E é muito difícil, gente. Monetizar o canal não é fácil, gente. Monetização no YouTube não é fácil. É muito difícil, gente. Principalmente quando você posta vídeo de seis minutos ou oito minutos, gente. Não é bom. Quando você começa um canal no YouTube e posta vídeo de trinta minutos, gente. Você posta dez vídeos de trinta minutos. Se tiver quinhentos visualizações de cada vídeo, você já alcança as quatro milhares. E os inscritos também, você alcança os milhares inscritos. Milhares inscritos é mais fácil, gente. O mais difícil são quatro milhares. Os milhares inscritos você alcança. Entendeu? Todo mundo que tem, todo problema que as pessoas têm no YouTube, as pessoas que não conseguem, não alcançam a monetização, é por causa das quatro milhares. Não é por causa dos inscritos. Inscritos você consegue. Entendeu? Agora, quatro milhares de visualizações, é que muita gente não consegue. É muito difícil, gente. E ser YouTuber não é fácil? Não é fácil ser YouTuber, gente. É muito difícil ser YouTuber. Imagina você abre um canal, você posta um vídeo, depois de uma semana você vai, duas visualizações, cinco visualizações. Você posta seis vídeos, você vai lá, uma visualização, duas visualizações, cinco visualizações. Às vezes um mês, dois meses, cinco visualizações. Tem pessoas que têm canal no YouTube, gente? Tem pessoas que têm canal no YouTube, gente? Eu vejo pessoas com canal no YouTube. Gente, é difícil. Gente. Gente, tem pessoas que têm canal no YouTube, gente. O que é que eles fazem? Tem pessoas que têm canal no YouTube, que eu já vi, que têm 47 ou 50 inscritos. Ou 60 inscritos. Mas, porque a pessoa publica um vídeo, tem 30 mil visualizações. Você fala, mas como é possível? A pessoa com 60 inscritos, 50 inscritos, tem vídeos de 30 ou 20 mil visualizações. Como é possível? Você pergunta. Aí você fala, eu com mil inscritos, posto vídeo e tenho 10 visualizações. Por que que isso acontece? Você tem mil inscritos. Você quer monetizar o seu canal. Você não tem nem 2 mil horas. Você não tem nem 2 mil horas de visualizações. Você tem, por exemplo, mil horas de visualizações. Você tem mil e 100 inscritos. Você posta vídeo. Um mês tem só 15 visualizações. 20 visualizações. E aí tem aquela pessoa. Aí tem aquela pessoa que publica vídeo. Aí tem aquela pessoa que publica vídeo, gente. Aí tem aquela pessoa que publica vídeo. A pessoa tem 60 inscritos. A pessoa publica vídeo. Tem 3 mil, 4 mil visualizações em 3 meses. A pessoa tem 60 inscritos. A pessoa publica vídeo. Em 2 meses a pessoa tem 3 mil, 5 mil visualizações. E você que tem um canal com mil inscritos, você publica vídeo. Em 3 meses você tem 50 visualizações. Gente, isso acontece porque isso tem a ver com conteúdo. Entendeu? Isso significa que as pessoas que estão no seu canal, entendeu? O que significa isso? Quando você tem mil inscritos, tem pessoas que tem 20 mil inscritos, posta vídeo e tem 100 visualizações. Em 1 mês. 200 visualizações. Você fala, mas como é possível? Isso acontece muito, gente. Quando você tem muitos inscritos, tem pouca visualizações. Isso significa que o conteúdo que você está postando e as pessoas que estão inscritas no seu canal não estão... Não é o canal que eles querem. Não é o conteúdo que essas pessoas querem, gente. Você está postando conteúdo que os teus inscritos não querem aquele conteúdo. Você começou a gravar, gente, um conteúdo que chamou a atenção. das pessoas. Imagina, você começou a dar dica de Portugal. Qual é o cenário de Portugal? Documentação. Como viver em Portugal. Como morrer em Portugal. Como trabalhar em Portugal. Quanto ganhar em pedreiro. Quanto ganhar em servente. Aí vem muita gente que se inscreve no seu canal. Vem duas mil pessoas que se inscrevem no seu canal. Aí o que acontece? Você muda o seu conteúdo. Você vai para mostrar, por exemplo, viagem. Você vai falar de mostrar viagem. Ou eu estou em Paris, ou eu estou em Londres. Ou eu estou aqui no hotel. Como alugar um hotel aqui em Londres. O que acontece, gente? Você mudou o seu conteúdo. Aí aquelas pessoas que foram para o seu canal, foram para o seu canal a procurar o que é? Das dicas de como morrer em Portugal. Das dicas de como morrer fora do Brasil. Das dicas de como trabalhar. Como ganhar dinheiro. Das dicas de como ter documentação. As pessoas foram para o seu canal por causa disso, gente. Por causa daqueles conteúdos. Você tem que ver uma coisa. Aí você mudou de foco. E tudo é assim. Você começou a postar uns conteúdos. Um tipo de conteúdo. Muita gente vem por causa daquele conteúdo. Aí no dia que você muda o seu conteúdo. Aquelas pessoas não vão assistir os seus vídeos. Porque aquelas pessoas não estão interessadas naquele conteúdo. No seu novo conteúdo. Por exemplo, você tem 10 mil inscritos. E essas 10 mil pessoas querem ir para Portugal trabalhar. Querem emigrar para a Holanda, para a França, para a Suíça. Pessoas querem emigrar. Querem ter um trabalho. Querem saber documentação. Querem ganhar dinheiro. Querem ter documento europeu. Aí o que você faz? Você posta muitos vídeos. Você ganha esses 10 inscritos. Você fala sobre documentação. Sobre o trabalho na roupa. Quanto que ganha. Sobre salário. Sobre profissão. 10 mil pessoas que escrevem o seu canal. O que acontece? Depois você deixa de postar aquele conteúdo. Você vai começar a postar outro tipo de conteúdo. Como fazer comida. Como fazer bolo. Como fazer salgado. Como abrir lanchonete. Como abrir lanchonete. Você vai falar como abrir lanchonete. Como fazer bolo. E... Como fazer purinho de leite. E como fazer sobremesa. Como cozinhar feijão. Como cozinhar frango no forno. As pessoas... Aquelas 10 mil pessoas não vão assistir o seu vídeo. Toda pessoa fala. Que conteúdo é esse? A pessoa fala. Que conteúdo é esse? Que canal é esse? E aí o que acontece? As pessoas não vão assistir os seus vídeos. Aí você vê. Não. Como é possível? Eu tenho 10 mil inscritos. Posto um vídeo. Postei um vídeo já tem um mês. Só tem 500 visualizações. Por quê? Por causa disso, gente. Porque você mudou o seu conteúdo. Aquelas pessoas... Que... Que querem sair do Brasil. Que querem sair do carro verde de Angola. Para trabalhar fora. Para trabalhar na Europa. Para ganhar dinheiro. As pessoas querem saber como se legalizar. Como trabalhar. O que é que precisa. Quanto é que paga. Qual a idade de vida. Esse é o seu primeiro conteúdo. Que trouxe muita gente para o seu canal. Depois você mudou de conteúdo. As pessoas não vão assistir os seus vídeos. O que acontece? Vem pessoas. Vem outras pessoas para o seu canal. Escrevendo o seu canal. Outras pessoas o que é? Outras pessoas querem saber sobre comida. Culinária. Ou viagem. Que você está publicando agora. Lá você está publicando o que? De comida. Ou de viagem. Ah, estou aqui. É para a região. Estou aqui em Londres. Algumas pessoas vão assistir o vídeo. Já está inscrito no seu canal. Mas você vê. Não. Como é possível? Eu postei um vídeo. Eu tenho mil inscritos. Você postei um vídeo. Tem 200 visualizações. E 200 visualizações. 5 pessoas estão inscritas no canal. 195 pessoas não são inscritas. Por quê? Você publicou tema diferente. Outro conteúdo. Que está fora da questão. Conteúdo que os seus inscritos não estão afim. Tem conteúdos. Você tem que saber uma coisa. Tem conteúdos que os seus inscritos não estão afim daquele conteúdo. Os 10 mil inscritos que você tem. Eles não querem saber de viagem. Eles não querem viajar. Eles não têm dinheiro para viajar. Eles querem trabalhar. Eles querem ganhar dinheiro. Eles querem saber como ganhar dinheiro. Como imigrar. E outras pessoas que vêm, novas pessoas que vêm inscrever no seu canal, vêm porque viram você lá no país Londres e querem conhecer o país de Londres. Ah, viram você lá em Dubai e querem conhecer Dubai. Essas pessoas vão escrever que vão assistir os seus vídeos. Os 10 mil já não. Quando você voltar a postar aquele vídeo que você postava antes, aí os 10 mil vão assistir de novo. É assim que funciona. Bom pessoal, deixa o seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Esse vídeo é o mais engraçado que eu já fiz na vida, gente. Meu nome é Tony Moac, na Holanda. Aqui posto sempre conteúdo para Cavadeano, Jagolano, Brasileiro, todo mundo. Gente, deixa o seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.